Gente, é claro que o carnaval está chegando. A cidade de Itá, mais uma vez, se organiza para uma grande festa para toda a região. Fernanda Amoro traz informações sobre como estão os preparativos lá na cidade. Olá, boa tarde, Tiago. Eu estou aqui em Itá, essa cidade maravilhosa e que tem um dos carnavais mais badalados da região. E olha só onde eu estou exatamente, na avenida Tancredo Neves. Olha como essa avenida está calma, está tranquila. Nem carro circulando por aqui hoje, não. Mas daqui a uns dias, essa avenida vai ferver, porque ela se transforma no palco do samba. É por aqui que as escolas inocentes e também foliões do lago vão desfilar, vão contar as suas histórias. E a gente foi conferir um pouquinho como é que está a expectativa e também os preparativos para essa grande festa. Acompanhe. Prefeito, a cidade já se prepara para o carnaval, que já bate as portas, dias de desfile, mas também dias de shows. Enfim, qual é o trabalho que antecede essa grande festa? É verdade, já está todo mundo preparado, o coração batendo um pouquinho mais forte, porque o samba pede isso. O grande trabalho, o grande diferencial que nós temos aqui em Itá, por ser uma cidade pequena, com em torno de 7 mil habitantes, são as escolas. Esse carnaval fantástico, esse espetáculo maravilhoso que as escolas trazem na avenida e que exige muito trabalho de toda a comunidade, exige uma integração de toda a comunidade. É impressionante a gente ver a família inteira vindo aqui para a avenida, vindo para a praça para assistir o carnaval, idosos, até idosos com bengalinha e com maior tranquilidade, crianças trazidas por seus pais com carrinhos e todo mundo circula dentro de uma ordem, dentro de uma organização. Eu acho que esse é o grande diferencial do nosso carnaval, do nosso evento. E a gente esse ano também vai ampliar as arquibancadas cobertas. Então o carnaval promete, a gente vai ter bailarinos, os momentos entre uma escola e outra, que dá aquele intervalo do desfile, nós vamos ter apresentações bailarinas, animando, enfim. Eu acho que o carnaval realmente é uma energia muito forte que circula, porque o carnaval é uma festa bem agitada, mas mesmo assim a gente não perde de oferecer para os turistas, para a comunidade que vem assistir, a preocupação nossa é com a segurança, que as pessoas possam vir, assistirem confortavelmente e principalmente a gente sempre reforça a segurança, nós temos a parceria aí com a polícia militar, com a polícia militar do estado todo, na operação Veraneio. Então não é para vir aqui para multar, não é para vir aqui para fazer uma repressão, mas sim para manter a ordem, para manter a organização, que todo mundo possa se divertir sem maiores problemas, sem maiores consequências. Mônia, falar um pouquinho então de mais um ano, mais um carnaval da Folhões, esse ano que vem com um enredo baseado em jogos, né, sorte ou azar, para defender o título. Exatamente, a gente está indo para a Avenida de novo, com toda a garra, todo o empenho que toda a escola tem, os nossos concorrentes, lógico, também, então a gente está sempre aqui na luta, na batalha, todos os dias defendendo a nossa escola e defendendo o nosso título, a gente quer de novo. Os desfiles estão programados para o sábado, dia 6, e também para a segunda-feira, dia 8. A apuração do resultado e festa da grande escola campeã será na terça-feira, último dia de folia. E para você que quiser vir para cá, uma dica é comprar o seu ingresso antecipado. Olha só, a entrada para cinco noites do carnaval custa 30 reais, mas se você quiser só por noite, então é 15 reais por pessoa. Já para arquibancada descoberta, cinco noites saem por 40 reais. Na hora, por dia, são 20 reais por pessoa. Para o carnaval tranquilo, se chover, não tem perigo, não tem problema, são 50 reais às cinco noites, ou então 25 reais por dia. No camarote do desfile, às cinco noites saem por 80 reais, na hora, 70 reais por dia. Já o camarote VIP, às cinco noites, 150 reais antecipado, e a compra na hora, 100 reais por dia, por pessoa adulta. Então, aí, se você quiser vir para cá, pense em vir para cá, de repente, o ingresso antecipado ajuda aí, né? Fica um pouco mais barato para você vir para cá e aproveitar esses cinco dias de festa aqui em Itá. Para sempre. Obrigado! A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Com toda certeza.